Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer uma cúpula de abajur e deixar ela revestida assim bem bonitinha. Eu já fiz essa aqui e agora eu vou ensinar como forrar nesta aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço o molde pra ficar bem certinho, não ficar com muita sobra aqui, nem com muita sobra aqui, pra dar um bom acabamento. Então eu pego uma folha de papel grande, enrolo assim na cúpula, dessa forma que cubra tudo. Dobro aqui pra fazer a marcação do encontro. Dobro, aí venho assim e dobro junto. Que aqui é onde eu vou emendar, tá? Aí, aqui por dentro, eu venho com o lápis e risco. E risco ao redor da abajur. Aqui e lá dentro, ó. Cala a boca, Amara! Vem cá, vem! Cala a boca, Amara! Eu vou fazer o que eu vou fazer o molde. E é a partir disso que eu vou fazer o molde. Então, eu já tenho aqui cortado. Eu corto o molde, testo pra ver se tá tudo ok. Então, aqui eu cortei o molde na medida certíssima. E agora eu vou fazer o seguinte. Gente, vou recortar isso no tecido. Eu chego aqui o tecido, posiciono pra ficar com a margenzinha. Se vocês quiserem, assim, eu gosto de prender com alfinetezinho, porque não corre e fica bem melhor. Esse aqui é colar quente, que eu vou usar depois. Coloco alfinete. E depois eu corto, você pode cortar com tesoura comum, eu gosto de fazer com tesoura de picotar, porque já dá um bom acabamento. E eu corto deixando uma pequena margem. Na marcação, aqui nas pontinhas, pra saber onde eu vou costurar. Tiro os alfinetes. Tiro os alfinetes. E esta costura aqui, ela pode ser feita à mão, ou pode ser feita na máquina. Eu vou fazer aqui na mão, porque muita gente não tem máquina, vai ver que realmente é possível fazer. Então, agora eu vou costurar na mão mesmo, em pontinho de alinhavo. Alinhavo, vou começar assim. Pontinho de alinhavo, gente, pra quem não tem muita prática de costura, é esse ponto assim, ó. Sem ser... Vai só enfiando a agulha e tirando, enfiando a agulha e tirando. Aí ele fica assim, ó. Então, eu vou costurar isso aqui, em pontinho de alinhavo. Rapidão. Porque quem não tem máquina, também pode fazer. Você pode também optar, e não costurar, colar direto com a cola quente. Mas, eu acho que o acabamento fica melhor, se tiver costurado, a emenda fica muito mais bonita, tá? Tô com tanto calor, tanto calor. Ah, nem tinha notado que o pano que eu peguei pra fazer essa cúpula é igual o pano do meu avental. Vou poder usar, como é pro meu quarto, vou poder usar lá no meu quarto, tudo combinando. Pronto. Gente, qual é o caso dessa menopausa braba? Muito calor. Mas, se ligar o ventilador, fica um barulho muito chatinho. Bem. Costurei. Agora, é importante, dar uma passadinha de ferro no tecido. Agora, vamos passar ferro, principalmente na costura. Para tirar qualquer marca que tenha no tecido. E agora, vamos usar cola quente. Enquanto a cola esquenta, vamos testar a cúpula, para saber se ficou tudo certo. Aqui tem a emenda da cúpula. Então, posicione a emenda do tecido no mesmo lugar da emenda da cúpula. Olha aqui como não ficou certinho. Então, eu vou aparar. Aparar e deixar ele bem certinho, porque ele dá um acabamento bem melhor. Primeiro, eu vou fazer essa parte estreitinha. Eu coloco cola... Tá vendo essa beiradinhazinha aqui? Eu coloco cola rente com essa beiradinha. Fazendo aqui de trás pra frente é melhor. Então, eu coloco um fio de cola e venho com tecido e prendo em cima da cola. Olha como fica. Bem acabadinho. Aí... Nos lugares onde tem isso aqui, eu dou um leve picotezinho, só pra facilitar. Aí, eu vou fazer isso em toda a beirada. Com cuidado pra não se queimar, mas o próprio tecido não deixa. É bem prático de fazer, bem rápido. Se ficar alguma pontinha que não pegou a cola direito, é só colocar mais um pouquinho de cola e fazer o acabamento direitinho. Fiz aqui, já colei direitinho e agora eu vou colar essa parte aqui. Faço a mesma coisa. Coloco a cola no pedaço, estico direitinho e prendo. E vou prendendo assim. Pronto, já fiz toda a parte até o finalzinho, ó. Onde a gente começou. Aí, faz isso. Tira o excesso de cola aqui. E fica super bem acabadinho. Olha, e a cúpula fica super bonita, bem acabada, sem... Olha a costura como ficou, legal. E fica bem fácil de fazer, dá um bom acabamento. E você pode renovar sempre a sua cúpula de abajur. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Vou procurar fazer outros passo a passo pra vocês. Depois eu vou mostrar no meu quarto como que ficou. Eu vou usar a cúpula de duas cores, azul e amarelo. E se você gostou, clica aí em curtir. Divulgue nas suas redes sociais. E se você não tá inscrito no canal, tá esperando o quê? Inscreva-se! Pronto, gente. Hoje foi rapidinho. Um beijinho pra vocês. E até o próximo vídeo. Um beijinho pra vocês.